Gente, o que é isso? Meu Deus. Não sei como começar. Tá gravando? Ih, gente, a pessoa tá noob mesmo. Ah, tá gravando, menina. Agora que eu vi. Dez segundos. Vamos lá. Eu não sei como começar um vídeo. Tá. Vou gostar. Fala, pessoas. Bem-vindos a mais um vídeo aqui neste maravilhoso canal, que não posta vídeos há alguns meses. Eu postei um vlog recentemente, não faz tanto tempo assim, na minha coletânea de demoras, porque eu tento demorar muito mais pra postar vídeos aqui e o meu último vlog, ele não faz tanto tempo quanto normal. Então, eu tô postando vídeos, só que não muito. Mas, desde o início desse canal, eu realmente não posto vídeos. Inclusive, eu estava refletindo enquanto eu estava fazendo o papel desse vídeo, né? E destrinchando tudo que eu iria falar nesse vídeo. Eu estava percebendo que esse canal já vai fazer cinco anos de existência. E eu posto muito mal há cinco anos. E ele não evolui. Então, vamos ver se agora eu me dedicando isso rola uma evolução. Porque sim, temos novidades, enfim. Mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre um vídeo de final de ano. é um vídeo de metas. E eu resolvi trazer dez metas para o próximo ano. Copiando totalmente a Carol Pinheiro, a Billie Eilish, que eu sempre acompanho esses vídeos desse pessoal fazendo metas, ou falando sobre o ano delas e tal. E elas meio que fazem isso todos os anos. E aí, no ano seguinte, elas reagem ao ano anterior e fazem novas metas depois. Então, a Billie não faz isso, se eu não me engano. A Billie, eu acho que ela só fala sobre o ano, se eu não me engano. Mas a Carol Pinheiro faz isso. A Carol é uma velha de guerra aí no YouTube. Então, eu adoro ela. E tem algumas outras pessoas que devem fazer também, mas eu não sei quem possa fazer. Mas eu me basei mais ou menos nelas. O vídeo, ele vai correr por dez metas. Eu tentei aqui pensar em dez metas. Eu escrevi aqui numa pesquinha. Eu vou falar bem arcaica, uma papel. Poderia estar saindo aqui, ó, com um iPad. Mas a gente ainda não chegou nesse nível de riqueza. Então, eu tô aqui com dez metas que eu escrevi pra vocês, pra gente falar um pouco sobre elas. E aí, eu vou destrinchando cada um. Então, vamos lá. Primeira meta é uma meta sobre estudar mais programação. É a minha primeira meta pro próximo ano. Eu, pra quem não sabe, esse canal, ele teve um intuito inicial. Eu comecei esse canal no segundo ano do ensino médio. E eu fazia vídeos sobre séries, uns vídeos aleatórios, tinha entrevista aqui. Só que vocês não veem mais nada disso. Quem chegou depois aqui nesse canal não vai ver isso. porque eu realmente privei todos esses vídeos porque chega de vergonha de ensino médio. Criança de ensino médio passando vergonha nesse canal. Eu já fazia muito isso. Então, não, não vai. Vocês não vão ver esses vídeos. Talvez um dia. Talvez um dia eu libere, mas não agora. Então, eu fazia muitas dessas coisas aqui no canal. E depois eu modifiquei lá pra 2020 2021, 2021, por aí. Eu modifiquei porque eu estava iniciando a trajetória na computação. Eu tinha entrado num curso técnico. E foi em 2021. Eu tinha começado a entrar num curso técnico. Eu estava focada em programação, pá. E eu comecei esse canal falando sobre isso. Só que muitas coisas aconteceram. Faculdade de Economia, Faculdade de Física, enfim. E aqui estou eu. E desde esse ano eu comecei a me afastar um pouco da programação nesses últimos meses. E eu senti que eu fiquei muito afastado de tudo que envolva TI. Eu estou me dedicando demais às áreas das exatas. E eu estou sentindo que estou esquecendo da programação, das redes, das... Enfim, de todo o estudo de redes, computadores, enfim. Eu sinto que eu realmente estou muito distante desse mundo. eu estou muito mais no mundo das exatas. Então, isso está me incomodando um pouco e eu queria mudar isso no próximo ano. Eu queria desenvolver mais esse meu lado do TI. Então, voltando a estudar programação e estudar mesmo ferrenho, assim, poderoso para o próximo ano. A segunda meta é voltar a lutar barra ou dançar. Eu não sei qual dos dois. Eu ainda não sei. Mas eu queria... Eu já fiz taekwondo. Sou faixa azul em taekwondo. E eu já fiz dança na FUNSEB, que é uma escola de dança daqui de Salvador. Muito famosa, inclusive. Elas dançam no Teatro Castro Alves, que é um teatro muito famoso daqui de Salvador. E a FUNSEB é bem conhecida como uma escola de dança. Ela é bem famosa aqui em Salvador. Talvez eu não sei como ela é em outros lugares do Brasil, mas em Salvador ela é bem conhecida. E eu já fiz curso lá na FUNSEB. Eu gosto de dançar, gosto muito. Não faço isso há muito tempo. Não há muito tempo, mas tipo o Dolores, é porque a pandemia tirou muita coisa da gente, então me afastou muito de muita coisa. Então eu queria voltar com uma dessas duas áreas corporais, ou luta, ou dança, eu não sei ainda. Mas é uma meta que eu pretendo fazer no próximo ano. Eu ainda vou ver qual. Porque aqui no Brasil o ano começa depois de fevereiro, depois do carnaval, então vai ser depois disso. Porque vocês sabem, o mundo não funciona, é uma coisa assim louca. O Brasil é uma coisa maluca. Então eu vou ver ainda qual dessas eu vou retornar. Em paralelo a isso, a minha terceira meta é fazer mais atividades físicas no próximo ano. Eu sinto que eu deixei muito a desejar as minhas atividades físicas desde a pandemia. na verdade eu nunca fui muito de fazer assim, eu vou fazer relativamente bem, mas não que isso me atrapalhe de alguma forma, porque eu realmente não tenho nenhum condicionamento ruim por conta disso. Mas as minhas atividades físicas sempre eram muito esporádicas, tipo, elas aconteciam assim relativamente em alguns momentos, assim, em muitos, em outros momentos, pouco, enfim. E eu quero manter uma organização, entende? Eu quero ter uma atividade física constante e diária. Então eu quero realmente manter uma rotina de atividades físicas constantes e diárias, até porque eu trabalho constantemente com a mente, né? A produção da mente e o físico está muito ligado à mente. Então eu acho isso muito importante, principalmente para eu gerar mais produção na parte mental, que é mais uma meta que vai vir logo mais. Eu acho importante a gente vir e estar associada à questão da luta e da dança, mas fora isso, porque luta e dança, eles têm dias específicos na semana e eu quero fazer a atividade física, eu quero que ela seja uma coisa constante nos meus dias. Então essa é mais uma meta. A quarta meta vai parecer uma coisa muito besta, mas eu quero colocar meu aparelho, né? Porque eu tenho que colocar aparelho desde os meus 11 e 12 anos, mais por questões de vida financeira e enfim, isso foi se atrasando, atrasando, atrasando e a minha meta esse ano, eu tenho certeza que eu vou conseguir cumprir, eu quero cumprir ela até fevereiro, é colocar esses aparelhos e eu conseguir finalmente cuidar dos meus dentes. E não só isso, eu acho que essa meta do colocar aparelhos, ela está inclusa em muitas outras coisas, como cuidar da minha saúde e muito mais. Todas as limitações que eu tinha para cuidar de saúde por questões financeiras, eu quero sanar isso, esse ano. Óbvio que eu sei que eu não posso sanar tudo, mas a principal é essa que é o colocar aparelho. Parece uma coisa muito besta, eu sei que para muitas pessoas vão parecer uma coisa muito besta, mas para mim é uma realização conseguir fazer isso. Então, enfim, é mais uma meta. Essa para mim é a meta mais difícil de todas essas até o momento, ela é a mais difícil que é me organizar mais. Eu tenho muita dificuldade em me organizar. Eu passei pelo meu primeiro ano de faculdade, agora, eu já passei por um curso técnico, então, tipo, eu tenho muita dificuldade em me organizar. Desde a escola, eu sempre passei, eu nunca repeti de ano, eu nunca tive problemas, assim, mas eu ainda assim sou muito desorganizado, eu não consigo manter uma constância nos estudos, uma constância na minha vida acadêmica, uma constância na minha vida pessoal, uma constância de limpeza, uma constância de cuidado. Eu preciso manter isso. Vocês vão perceber que essas metas desse ano, elas estão muito ligadas a isso, uma constância constante ali, aquela coisa da resiliência. Inclusive, esse foi um tema da redação do SPSEX, quem fez a prova do SPSEX aí sabe. Essa é a palavra para mim no próximo ano, resili... as palavras, na verdade. Resiliência, organização e constância e disciplina. Pronto. Essas quatro palavras que vão reger o meu ano, o meu próximo ano. Eu quero gerar essas palavras... Ou gerar não, eu quero executar essas palavras na prática e de fato desenvolvê-las. Eu sinto que isso me atrapalhou muito esse ano e principalmente nesse segundo semestre eu estou desgastado e eu sinceramente sinto que o segundo semestre desse ano foi a parte mais difícil do meu curso até o momento. Não pelas matérias, porque as matérias até agora não teve nada difícil, mas tipo, pelo desgaste mesmo que a falta de organização gera na gente. Muito do desgaste que a gente sente dentro de universidade, trabalho, vida, está também muito associado à falta de organização. Então, eu sinto que se eu me organizar, talvez eu não sinta tanto desgaste por trabalho assim, porque eu acabo tendo que trabalhar excessivamente mais em pouquíssimo tempo por conta da minha desorganização. Então, eu quero gerar uma organização, criar uma organização muito melhor para mim no próximo ano e eu espero que eu consiga. Então, essa seria mais uma meta. E associado à organização, vamos para um tema polêmico que é me dedicar mais à internet. Que é uma coisa que eu sempre prometo, principalmente aqui no YouTube, eu sempre prometo me dedicar muito mais a esse canal aqui, mas eu nunca me dedico, não é mesmo? Então, eu vou tentar esse ano produzir muito mais conteúdo, pelo menos, minimamente um vídeo por semana, entende? E se puder mais, ótimo, mas se eu não puder, aquela semana foi mais puxada, foi mais chata, eu pelo menos produzir um vídeo por semana aqui no YouTube. E, para quem não sabe, esse ano eu criei o meu TikTok de matemática, ciências, enfim, de produção de conteúdo, divulgação científica. Esse meu TikTok, lá eu resolvo questões de matemática, de OBMEP, questões gerais, enfim, e eu também estou pretendo trazer mais conteúdos de ciência lá também, então, eu pretendo também gerar, quando eu falo nessa meta de me dedicar mais à internet, eu estou falando em me dedicar em tudo, me dedicar tanto no TikTok como no Instagram, eu tenho um Instagram profissional, no Beprogramado, aparece aqui, e o meu TikTok também aparece aqui, e está aparecendo aí o arroba na tela, me sigam lá no TikTok, no Instagram, e eu quero produzir mais para todas essas redes sociais, tanto o Instagram como o TikTok, como aqui o YouTube, eu quero produzir mais para essas redes sociais, divulgar mais matemática, física, ciência em geral, tecnologia, eu gosto muito, e eu quero divulgar isso na internet, então eu tenho essa meta para o próximo ano, que é me dedicar muito mais às redes sociais, essa próxima meta eu intitulei visitar museus, mas eu acho que ela é muito mais geral, eu acho que eu tenho que aumentar a minha ida a lugares culturais, eu sinto, eu fui esse ano, eu fiz um tour cultural por Salvador com a minha amiga, e foi bem interessante, a gente passou um dia inteiro na rua, por Salvador, fomos em vários museus e tal, muito legais, mas eu queria fazer muito mais isso, eu antigamente, antes da pandemia, eu ia muito mais ao teatro, eu ia muito mais a museus e tal, e depois da pandemia eu sinto que isso decaiu, eu sinto que, na verdade, arte para mim depois da pandemia, ela desapareceu, eu desenhava muito mais, eu pintava muito mais, eu dançava muito mais, eu cantava muito mais, eu atuava muito mais, eu conhecia coisas muito mais, e depois da pandemia parece que tudo isso foi aniquilado, foi desimado, e eu quero tentar votar com isso no próximo ano, tentar ressurgir essas coisas que eu gosto, que eu gosto muito, como visitar museus, visitar galerias, ir a peças de teatro, no Teatro Sesc, no Teatro Castro Alves, no Teatro, no Gamboa, enfim, vários teatros que tem aqui por Salvador, eu quero muito fazer isso, eu gosto disso, eu me sinto muito bem no teatro, no cinema também, me sinto muito bem em museus, em galerias, eu gosto muito de arte, mesmo sendo de as atas, eu estando em as atas, eu gosto muito das ciências humanas, das ciências jurídicas, das ciências artísticas, eu gosto muito de entender sobre essas coisas, então, é isso, é mais uma meta. Essa meta aqui entra um pouco mais numa coisa profunda aqui, para discutirmos, que é sobre eu quero comemorar mais as minhas conquistas, eu senti e observei, esse ano foi um ano muito fácil de observação, foram de conquistas, eu tive algumas conquistas, que vou falar aqui em próximos vídeos, estão vindo vídeos por aí sobre algumas dessas coisas que vão começar próximo ano, mas, eu sinto que eu não comemoro as minhas conquistas muito bem, e isso é um problema, e eu quero solucionar esse problema, no próximo ano, não solucionar, mas trabalhar esse problema, eu acho que é muito, eu acho que é uma coisa muito fantasiosa eu dizer que eu vou conseguir solucionar tais problemas, mas eu acho que eu vou conseguir trabalhá-los, então, eu acho que esse é o ponto mais importante, conseguir trabalhar esses problemas, então, eu pretendo fazer isso, eu espero que eu siga, vamos ver se rola, vai que nesse vídeo, próximo ano, 20 de dezembro, eu estou gravando esse vídeo, exatamente, deve ser umas 10 horas, 10 e pouca da noite, dia 20 de dezembro, eu vou postar esse vídeo provavelmente dia 21, mas ele foi gravado dia 20, então, daqui a um ano, 20 de dezembro de 2023, eu espero voltar nesse vídeo, reassistir ele aqui com vocês, e dizer, nossa, eu cumpri essa, enfim, eu não posso falar, eu ia xingar, mas é errado, porque eu acho que o YouTube não permite, eu não sei, eu não tenho certeza disso, mas enfim, essa é a meta, minha penúltima meta, é sobre voltar a estudar inglês, eu fiz CCA por um tempo, inclusive, se vocês quiseram um vídeo sobre CCA, eu posso trazer, eu acho que até já prometi um vídeo sobre isso, mas eu não trouxe, olha só, eu fiz CCA por um tempo, eu fiz por mais ou menos 2 anos, se eu não me engano, eu acho, acho que foram por 2 anos, ou 2 anos e meio, e eu odeio o CCA, é a pior forma de aprender inglês na vida, nada contra a empresa, assim, mas tipo, é porque é muito lento, e eu tenho um pouco de preguiça de aprender lentamente, coisas que eu sei que não precisariam demandar muito tempo, e eu entendo que é toda uma estratégia capitalista, é toda uma estratégia de marketing, de venda mesmo, é uma empresa completamente normal, eles querem te manter ali o máximo possível, eu entendo, mas chega um momento que eu comecei a perceber, assim, que tipo, cara, eu posso aprender isso sozinho, entende? E aí, por isso que eu saí, e aí, vou me dedicar, eu quero tentar voltar a estudar com mais frequência o inglês, eu ainda falo inglês, eu entendo inglês, eu consigo assistir um filme em inglês, eu consigo ler um livro em inglês, mas eu sinto que meu vocabulário está muito fraco, porque eu não estou estudando com tanta frequência, como eu estudava na época do CCA, então eu sinto que meu vocabulário está mais fraco, eu sinto, e eu quero voltar a desenvolver isso, até porque isso é importante para a vida acadêmica, para quem não sabe, para fazer mestrado, doutorado, até dentro mesmo do Brasil, você precisa falar outras línguas, é obrigatório, então, para tudo é muito importante, até para o emprego, por exemplo, você quer dar programação, ou do marketing, para você trabalhar hoje em empresas, a grande maioria das empresas, exige inglês como obrigatório, então, é extremamente importante, eu tenho que fortalecer o meu inglês, porque ele já está indo para o nível intermediário ruim, de tanto que eu não pratico esse inglês, então, eu tenho que realmente voltar a praticar, e essa é mais uma meta para o próximo ano, e por fim, a última meta é uma meta cafona, que é fazer 2023 ser um ano que eu me orgulhe, de mim mesmo, então, eu realmente espero que 2023, eu chegue aqui, nesse mesmo vídeo, daqui a um ano, 20 de 10 anos de 2023, e eu chegue aqui e diga, que ano? Porque esse ano eu não posso dizer isso, eu não estou me sentindo assim, me sentindo realizado, eu estou sentindo que foi um ano conturbado, principalmente agora no final, não foi tão ruim quanto 2021, mas, tipo, também não foi um ano uau, incrível na minha vida, super realizações, mas, falando de novas coisas, eu fui apresentado, eu fui jogado, na verdade, um mundo totalmente diferente, foi uma nova temporada, e eu espero que a próxima temporada, a temporada de 2023, ela seja a mais interessante, e que eu chegue aqui no próximo vídeo, daqui a um ano, e fale assim, nossa, que ano foda, entende? Gostei desse ano, vi coisas incríveis aqui, consegui realizar coisas que eu pretendia, até mais, entende? e eu espero realmente que isso aconteça. Então, é isso. Enfim, é basicamente esse o vídeo, é sobre isso, eu trouxe aqui algumas metas, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o like, compartilha, isso é muito importante, compartilhar o vídeo, e comentar, comenta aí pra mim, as suas dez, é, metas pro próximo ano, que vocês tenham, comenta aqui embaixo, e, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, me segue lá nas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui na tela, ah, clica no sininho, isso é muito importante, porque eu, como eu não posto muito, né, o YouTube acaba não recomendando o meu vídeo, então, eu quero, eu realmente peço a vocês, que vocês postem, é, tentem compartilhar aí, vai ajudar, pra ver se esse vídeo chega a mais pessoas, enfim, é isso, e eu juro, gente, esse ano vai ser o ano de produção desse canal, ouçam o que eu tô dizendo, eu vou votar aqui em dezembro, eu vou estar falando a sua, pra caramba, nossa, eu xinguei, meu Deus, mania de baiana, eu não consigo não xingar em uma frase, mas, enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, gostado, um beijo, e tchau!